como é que tá a bocada? tá tudo legal, tudo legal já foi rapaz tem que mudar mas tá ficando legal tá né, mas vocês estão coisando aqui né vou dar um enchimento aqui de concreto aqui, de brito né aham, sei ai é, porque fica melhor de vocês andar né Wanda exatamente, porque a surra tá agindo aí tá, mas rapaz deve ter um vídeo ontem no youtube bigodo, mas foi um sucesso da porra hein não, ele dançando como é, não cantando no youtube Buxudo cantando, como é gordo cantando poxa, é um sucesso da porra eu digo, porra, aí gordo diz, olha lá, bota aí na internet não tem não né ô ô, Luquinha tem né é, depois eu envia pra ele ele queria o que, é bem pra fazer o samba lá né, a festa fazer uma festa agora pro ano é, olha pessoal a obra aqui como é que tá pessoal tá vendo ó devagarinho tá indo né devagarinho tá indo não, não, oxe se fizer na carreira fica uma feita morreu exatamente tá vendo pessoal valeu pessoal, depois eu mostro mais a vocês pessoal, aqui a obra da cisterna aqui depois a gente vê como é que fica valeu mesmo pessoal, depois eu mostro a vocês quando tiver fazendo rádio aqui tá carregado carregado valeu pessoal tchau 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 tchau